E a gente, o CINOTÍCIAS de hoje recebe o presidente da Associação para o Desenvolvimento de Linhares, a Adel Alaí Giuriato. Nós vamos conversar sobre esse momento de turbulência econômica, política que a gente está vivendo aí e os impactos também para os municípios, claro, e Linhares que não é diferente. Tudo bem, Alaí? Tudo bom. Obrigado pela oportunidade, Cláudio. Opa! Alaí, o Espírito Santo vinha numa crescente, Linhares também, né? Já há pelo menos 10, 15 anos, muitos investimentos, grandes investimentos. Aí, de repente, o Brasil todo ficou paralisado e nós também estamos aí nesse contexto, né? Como é que a Adel, que discute o desenvolvimento, propõe ideias e projetos para o nosso futuro, tem visto essa situação nossa atual? Cláudio, a Adel já desde o ano passado, 2014, nós lançamos o Plano de Desenvolvimento Estratégico para o município. E dentro desse plano, realmente tinha várias diretrizes a serem conquistadas ao longo dos próximos anos. Infelizmente, o país tomou um rumo não muito adequado, o governo federal implementando algumas políticas que não vieram dando certo e, às vezes, insistiu nessas políticas. Fez com que o crescimento de 2014 ficasse estável, próximo de zero. 2015, um PIB negativo de 3,8%. É um colapso, né? E esse ano, projetando um PIB extremamente ruim, próximo em torno de 3,5% nessa faixa aí. E Adel, o que tem feito em relação, como é que temos conversado com o empresariado? Primeira coisa, em momento de dificuldade, você tem que olhar para dentro de casa, ver o que você pode melhorar interno, analisar a questão dos custos. Mas você, em primeiro momento, você faz isso. Logo em seguida, você tem que olhar para o mercado. E mesmo reduzindo 3,8%, existe um PIB de 96,2% para você trabalhar, que é muita coisa. Mas a crise, às vezes, é um oportunidade que o empresariado tem. Porque em momentos de crescimento, ficam muitos ralos. Então, você traz... Então, a gente tem conversado muito. Só que essa parte de fechar as torneiras já passou. Então, agora é voltar e tentar aproveitar esse PIB que existe. Mesmo diminuindo, mas existe um mercado muito forte. Então, você tem que lançar novos produtos, lançar novos modelos de apresentação dos seus produtos. Investir na tecnologia para você tentar baratear esse custo de produtos e de serviços. Novos modelos de processos para que você tenha uma maior produtividade. Para que a gente possa entender melhor esse efeito, né? Que, bom, acontecem as coisas em Brasília, às vezes a gente tem dificuldade. Ah, não, mas aqui vai demorar a chegar e acabou chegando, né? Como é que isso funciona na prática, essa cadeia lá aí, né? Um investidor que tinha a intenção, por exemplo, de implementar uma indústria aqui no município, desistiu ou, pelo menos, segurou o projeto por conta dessa crise toda? Todo projeto é planejado a longo prazo. Linhares, vamos supor assim, em termos de logística, é muito favorecido. É privilegiado, né? Realmente, dos grandes centros, se você pegar um raio de mil quilômetros, estamos próximo da questão de Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, e a questão dos portos. Então, nós somos uma região muito privilegiada, além de fazer parte da Sudene. Então, isso tinha perspectiva de atrair e atraiu, realmente, um investimento para cá. Tinha a questão da Petrobras, na questão petróleo e gás, que também estava nos favorecendo, e foi por isso que, nos últimos 10, 15 anos, o crescimento em área foi muito grande. Toda crise, geralmente, o que é mais impactado, inicialmente, é a indústria. É, é o primeiro a sentir, né? É o primeiro a sentir. Então, a indústria, ela sentiu mais. E o desemprego, que ele vem crescendo, vamos supor, 2003, 4,1, 2013, 4,1, 2014, 6,8, fechou. A média do ano passado, a média do ano foi 8,5, mas fechou o final do ano com 9. Esse ano deve fechar, então, 9,5, 9,8. A gente acredita que o final do ano, começo do ano que vem, é o pico do desemprego. É, que já está no chão. E a questão da região, vou botar a linhares, no primeiro momento, como estava em uma crescente, tem a dificuldade, mas você vai crescendo, você cresce mais devagar, mas vai crescendo um pouquinho. Exatamente. O que aconteceu? O momento atual do município, ele realmente não é favorável, em relação ao príncipe, em relação ao emprego. Se a gente for pegar a média do desemprego hoje, que, aliás, estava ficando nesse nível um pouquinho melhor. Sempre acima do nível estadual. Estava um pouquinho melhor, o nível de desemprego estava melhor. Só que, nesse momento, ele está ultrapassando, porque chegou. E o último a sentir é a questão do comércio de serviço. Que é onde combina tudo, né? Que você pega, que é exatamente a fase final. Então, esses segmentos, eu acho que a indústria, acho que ela estabilizou, de modo geral, a questão do emprego. Ela agora está estabilizada. Então, eu, na visão que a gente tem, na conversa que a gente tem, está estabilizado. Mas a questão do comércio e serviço, infelizmente... Ainda tem que sofrer um pouco mais. Vai sofrer um pouco mais. A tendência do desemprego é chegar na casa mais ou menos os 10%. Nossa, é algo preocupante. No país, e nós, nesse caso, estamos refletindo fortemente. Pois é, nós fizemos uma reportagem durante essa semana, falando do desemprego aqui em Linhares. O comércio é um grande empregador, mas as informações realmente não são boas, né? Tem tido muitas demissões do comércio. O nosso Cine, que oferecia pelo menos 100, 150 vagas todos os dias, hoje não passa de 50, né? É um reflexo extremamente negativo, né? E aí, infelizmente, né? Porque a região, no caso de Linhares, centraliza, é um grande, tem uma economia bem diversificada. Mas ela é impactada fortemente para os municípios em volta. Se você pega a Rio Banalão... É uma micro região, né? É, Suretama, principalmente esses dois municípios, mais o distrito de Jacopemba, as coisas caem aqui. E essa região é muito afetada com agronegócio. Linhares também, mas como Linhares tem uma economia mais diversificada... E nós tivemos, seriamente, em 2014, 2015 e 2016 agora, a questão do clima que tem impactado fortemente, além da questão da tragédia de maria em relação ao Rio Doce. Acabou com o nosso Rio Doce. Você falou muito bem, Alay, com relação, por exemplo, a Petrobras, que tinha o projeto do polo gás químico, desistiu desse projeto, pelo menos por enquanto. A Manabic também estava aí, aguardando a liberação do licenciamento. O projeto também parece que não tenha andado. Falando assim de maneira mais proativa, de maneira mais animada, é possível que esses grandes projetos, esses grandes investimentos, a gente pode ainda contar com eles daqui a algum tempo? A questão do polo gás químico, eu acho que realmente está um pouco mais distante. Em relação a Manabic, elas tiveram uma fusão de empresa e agora passou a gestão para a Emilog. Então, tem um projeto de um porto, realmente de cargas, que pelo menos a gente tem verificado e a possibilidade da implementação desse porto é muito grande. Só mudou a forma de... Exatamente. E talvez até para a região, essa mudança talvez é favorável. Sim. Porque antes era a questão do minério, que não teria um benefício, mas não tão grande como talvez, vamos dizer, talvez esse desobramento para o município e para a região... Dê um retorno melhor. Talvez isso é bem promissor. Que bacana. E a gente acredita que com essa talvez perspectiva, que a gente está em uma perspectiva muito forte agora na questão da política econômica nacional e na questão específica da política, talvez de ter uns novos horizontes. Ou seja, resolvendo de uma vez por todas essa situação. Não significa que, vamos botar, que A ou B possa ser melhor ou pior, mas vai gerar, no mínimo, uma esperança. O maior problema hoje, vamos botar, que está afetando mais a economia, é a falta de confiança desde o empresário. Se você pegar o empresário externo, não tem investido no Brasil. O empresário nacional... Também está com medo. Porque é muita incerteza. E o pior, talvez, é a falta de confiança do consumidor. É, essa é a pior de todas. Porque desemprego, tal situação, todo mundo fica... Eu não vou comprar porque eu não sei o que vai ser amanhã. E aí essa corrente, ela começa, como eu disse, essa engrenagem, ela começa a ficar mais devagar. E quanto mais devagar ela fica, a economia vai tendo decrespo. Vai ficando mais fragilizada. Aí vai gerando mais desemprego, vai gerando realmente menos negócio. É um efeito cascata. Exatamente. Tá certo. Você falou também da questão hídrica, a gente vive aí um problema muito sério de escassez de chuva. A agricultura está sofrendo, o nosso agronegócio está sofrendo aí. E cidades vizinhas, aqui citou o Soritano e o Rio Baraná, problemas até de abastecimento. Nós temos 69 lagos, contudo, também não estamos livres de passar por esse problema de abastecimento. Que aprendizagem a gente pode tirar disso tudo e atitudes mais prudentes para o futuro, lá aí, nesse período que a gente está passando? O que a gente, se a gente for analisar ao longo da história da humanidade, normalmente após grandes dificuldades, logo em seguida, se tem um crescimento econômico muito bom e você às vezes resolve aquilo que ocasionou. Se a gente for pegar a questão hídrica, de tempo em tempo chove. O que nós precisamos pegar? Dois pontos. Um, reservar água no momento que chove. E outro, em relação ao próprio agricultor, é o modelo da irrigação, que tem que ser no formato mais econômico em relação à água. Se você pegar, igual você fez a pontuação em relação a Linhares, né, 69 lagos, é isso? Sim, é. É, próximo disso. E você falar com o município com 69 lagos, com o Rio Doce, passando do lado. E você falar que está com problema de água, porque o que acontece? Se confia muito em um modelo só de captação, que a gente está vendo aí, talvez, vamos por assim, a gente tem percebido a qualidade da água que está chegando. Nossas casas hoje, é horrível, porque onde está captando, está captando num local que é difícil a gente entrar até nesse detalhe, mas a qualidade dessa captada hoje está horrível. Então, se você capta uma água horrível, na sua qualidade na captação, por melhor que você trate, ela vai chegar numa qualidade, talvez potável, mas que tipo de água, nível de água potável? Pois é, né? E esse assunto, inclusive, está lá na agenda 2030, né? Sim, a gente, por assim, a DEL, dentro da agenda 2030, se posiciona fortemente de como também tratar a questão do água, esgoto da cidade, bem posicionado, bem definido. E sempre nos posicionando de forma que a iniciativa privada possa e tem condições de fazer com que todas as coisas em relação aos serviços da sociedade, tem condições de fazer. O que precisa do governo é só um marco regulatório. Regulamento direitinho... A parte burocrática da coisa. Regulamento direitinho, fala assim, não, daqui para frente... Vai ser assim. Porque quem executa melhor? Você tem uma empresa pública e tem uma privada. Privada. Exercer na mesma atividade, nas mesmas condições, eu não tenho dúvida nenhuma que a privada vai exercer... Vai ser mais eficiente. Vai ter uma qualidade melhor e pode ser tendo um custo melhor. A não ser se aqui tiver um subsídio. Mas, pera aí, se tiver aqui, por que o governo estiver gastando aqui, cobra menos aqui? Sem dúvida. Porque você pode ter um custo menor para o Estado. Porque quando a gente fala em Estado, quem é o Estado? O Estado somos nós. Somos nós. Então, se tem um gasto maior aqui, quem está pagando? Quem está pagando é a população. É por isso que a Adel defende, como entidade empresarial, para que as coisas aconteçam mais na iniciativa privada. Que é onde realmente a gente tem o desenvolvimento. Exatamente. A gente precisa do governo, ele é muito importante, a estrutura de governo, mas ela é muito engessada e ela engessa toda... Exatamente. Se o governo ficasse com os processos macroregulatórios, tivesse uma eficiência maior nas suas decisões, deliberações... Porque você entra hoje com um processo de liberação. Então, às vezes o poder, no caso da economia privada, quer, às vezes, investir... Tem boas intenções, bons projetos. Exatamente. E tem a parte burocrática que demora tanto... Até inviabiliza alguns casos. Que, às vezes, inviabiliza. O que o cara, às vezes, quer é muito dinâmico. Então, se o governo ficar sendo mais eficiente nesse aspecto de regulamentação, pode ter certeza que a economia vai crescer num ritmo mais acelerado. Você, falando isso, me lembrou uma frase que está no site até da Bimóvel, né? A Associação Brasileira da Indústria de Móveis, em que eles dizem, assim, uma frase lá, está lá, entre aspas... Nós queremos empregar, mas o governo não deixa. Ou seja, queremos gerar emprego, renda, mas o governo não deixa em função dessa falta, por exemplo, da reforma trabalhista que nós precisamos tanto, né? E que não vem nunca, né? Se você for pegar, em todos os aspectos, às vezes, a legislação tem uma sobreposição. Às vezes, em relação ao município, às vezes, você tem que pegar uma licença no município, pensar na licença no estado, uma licença federal, que você precisa de um item aqui. Isso tudo atrapalha. Não significa que não tenha que ter, mas define para que mais do que um órgão. Tem que ser mais eficiente, né? Exatamente. Perfeito. Nós estamos já chegando ao final do nosso bate-papo, Alair, mas, além de presidente da Associação para o Desenvolvimento de Linhares, Adel, o Alair também é diretor executivo do Cicobi Leste, uma instituição importante para a nossa região também. E o Cicobi acaba de fechar um ciclo de reuniões com seus associados. O balanço de 2015 foi bom? Como é que foi esse balanço, Alair? Claudio, obrigado pela oportunidade. O ano de 2015, mesmo um ano adverso em relação à questão da economia, mas o Cicobi fechou, a nossa instituição fechou muito bem, com o resultado, o ano passado, de 65 milhões de sobras. Que bom. A gente fala em cooperativa, não fala lucro, não fala sobras. Sobras. Com crescimento de 26% superior a 2015. Nós estamos executando o nosso planejamento, mesmo com a perspectiva negativa do país, mas nós estamos executando o nosso planejamento, os nossos números, nós crescemos em todos os sentidos, a receita de serviço, a receita financeira, os depósitos, o crédito, nós crescemos eles em todos os itens. Que bacana. E estamos assim, no momento realmente de dificuldade. Mas às vezes é interessante que às vezes as cooperativas são momentos de dificuldade que elas sobressaem melhor em relação ao segmento que elas atuam. Porque estão mais próximas. Porque está mais próximo do sócio, está mais próximo da sociedade, está mais próximo da comunidade. E você está mais próximo, você tem a sensibilidade da necessidade efetiva daquela... Alain, quais as perspectivas e projetos do SICOB, até de ampliação, inclusive, agora para esse 2016, que é um ano ainda de muito cuidado, mas enfim. Conforme falei, nós estamos executando o nosso projeto. Prova disso, nós inauguramos a nossa terceira agência no município da Serra. Olha que legal. Agora no último dia 4 de abril. Nós já adquirimos aqui na rodovia um espaço de mais de 1.600 metros quadrados. Aqui em Linhares. Aqui em Linhares. Que bacana. Que nós iremos instalar a nossa terceira agência no município. Uma série própria, uma estrutura, a gente pretende uma estrutura confortável. Estamos na fase final de elaboração de projeto. Olha que legal. Iniciaremos no segundo semestre essa obra e a previsão em torno de um ano, mais ou menos, estará pronta para atender o nosso associado da cidade. E aqueles que ainda não são, terão um local ainda melhor para que possam fazer os seus negócios com a instituição e fazer bons negócios. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a presença do Alain Juriato, presidente da ADEL e também diretor executivo do SICOB Leste. Obrigado, Alain, pela presença mais uma vez. Eu que te agradeço pela oportunidade e tenham todos uma boa noite. Muito bem, minha gente, esta edição do Sin Notícias fica por aqui. Você, claro, pode interagir conosco, envia sugestões para o WhatsApp. O número está aí no seu televisor, 998506060. Deixe também o seu recado nas redes sociais, facebook.com.br TVC Linhares. Veja o nosso conteúdo também lá no YouTube. Ligue para a nossa redação, 3373-2000. O e-mail também para enviar sugestões é pautalinhares.com. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri